Música Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música Muito bom dia, está entrando no ar o programa Informativo Cotrijuí deste domingo, hoje é dia 28 de agosto de 2016. No programa de hoje eu tenho aqui comigo o diretor de produção agropecuária Nelson Esmola e também o gerente da Unidade de Juí, Luiz Carlos Barcelos. Nelson, primeiramente, muito bom dia. Bom dia Luiz, bom dia ao colega Luiz Carlos Barcelos, gerente da Unidade de Juí, aos nossos associados, associadas, colaboradores, parceiros comerciais, enfim, a todos então que escutam o programa Informativo Cotrijuí deste domingo. Nelson, para os nossos ouvintes que nos escutam em todo o Brasil, como está a situação das lavouras de inverno aqui na região da Cotrijuí? Muito bem Luiz, então as culturas de inverno que nós temos implantado nessa safa, em toda a região da atuação da Cotrijuí, são especialmente a aveia branca e o trigo. E podemos dizer assim com segurança, né, que estão em excelente desenvolvimento, as boas condições climáticas até o momento, né, estão favorecendo o desenvolvimento especialmente dessas duas culturas. Então o clima seco, ensolarado, então faz que nós tenhamos essas plantas mais sadias, né, livres de doenças até o momento. E em função então de todas essas condições, podemos dizer assim que a escultura então apresenta aquela tonalidade, aquele verde bastante intenso. E tudo isso então faz a gente crer assim que no decorrer desses dias que nós tenhamos até a coleta, com certeza nós podemos afirmar aí com segurança que nós vamos ter uma safra assim dentro da uma expectativa inicial que a gente teve, né, que a gente fez no início do plantio da cultura. O produtor fez a aplicação da tecnologia conforme os nossos técnicos, né, passaram essas informações ao produtor e nós acreditamos que vamos ter uma excelente safra aí, especialmente na aveia branca e na cultura do trigo também. Muito bem, Nelson. Agora falando com Luiz Barcelos. Luiz, existe alguma coisa que o produtor pode fazer ainda para manter essa produtividade alta? Bom dia, Luiz. Bom dia, seu Nelson. A todos os nossos associados, associadas, colaboradores, em toda a comunidade que nos escuta. Para a cultura agora, do trigo e da aveia, é fundamental nós observarmos esse manejo nessa fase já, na fase reprodutiva da cultura, para que o nosso produtor, a produtora vá na sua lavoura, junto com o nosso quadro de técnicos, para que faça o acompanhamento mais constante, em visualizar e diagnosticar o que mais precisa fazer nesse momento. Soubemos nessa fase a importância de nós fazermos a aplicação preventiva do fungicida, para que as doenças como ferrugem, manchas folhares e o ídium não ocorram, ou seja, ocorram de forma muito inicial para nós fazermos o controle das mesmas. E se for preventivo, será a melhor forma. Disso, a nossa cotrijuí dispõe dos fungicidas, o priori extra e tilt, para fazermos esse manejo. Em conjunto a esse manejo, o nosso produtor observar lá a campo, a questão da presença de lagartas e também pulgões, que pode ser adicionado em ceticida na forma conjunto. Mas, enfim, uma coisa fundamental, além dessas técnicas do fungicida, e também no inseticida, é nós a parte de produção, nós a forma da nutrição da cultura, é fundamental para que eu tenha um bom enchimento de grão, a presença do fósforo e do potássio lá no grão, para que tenha um maior peso, o melhor pH, que é onde define a nossa qualidade do grão e o rendimento para o nosso produtor. E disto, nós já tivemos a experiência do ano que passou, tanto no trigo, na aveia e também na soja, com a adição do fosfito. E nós dispomos, na nossa cooperativa, o fosfito nutrivido PK e o fitossol PK, na dosagem de 1 litro até 3 litros por hectare, com um resultado com certeza maior nessas culturas. Muito bem, Barcelos. Nelson Smola, e em relação ao milho, como está o andamento do plantio desta cultura? Luiz, é bom assim a gente, então, para dar início a essa resposta, dizer que o milho é uma cultura, que a direção da Cotrigir tem um olhar especial sobre essa cultura, justamente porque nós industrializamos muito esse grão nas nossas indústrias de ração e também na nossa agroindústria. Então, é importante dizer, então, que nós temos uma atenção muito especial para a cultura do milho. E, então, dizendo da seguinte forma, dizer que o milho, então, já se iniciou o plantio, na maioria das áreas de atuação da Cotrigir, nós temos a região Celeiro, lá na região de Tenente Portela, Derrubadas, Vista Gaúcha, onde se inicia o plantio um pouco mais no cedo. Na região de Santo Augusto, já se iniciou também o plantio. E, logicamente, chegando aqui, então, para a matriz, aqui em Juiz, dá para se dizer que o plantio ainda está em fase inicial. Estivemos essa semana, então, na unidade Tenente Portela, e dá para se perceber lá que nessa área de atuação aí da região Celeiro, o milho plantado mais no cedo já germinou, inclusive na segunda-feira passada e terça-feira, nós tivemos geadas, né, naquela região, mas, assim, uma geada que não trouxe muitos danos à cultura. Dá para ver que teve um amarelicimento, assim, mas não tivemos problemas com morte de plantas. Então, dá para se dizer, assim, que o clima está favorecendo muito o plantio, né, ele avançou bastante, significativamente, nessa semana, em função desse clima um pouco mais seco. Então, a umidade do solo também está favorecendo ao plantio. E acreditamos, assim, que no transcorrer dessa próxima semana, nós temos previsão de chuva, né, para essa próxima semana, mas o plantio vai se desenhar, assim, dentro do período normal, né, recomendado de plantio. Então, não podemos dizer, assim, que o plantio está dentro do período normal, nós não temos, assim, nada que está atrapalhando o plantio nesse momento, e ele vai transcorrer, então, dentro de uma certa normalidade. E aí, logicamente, o produtor, o associado, não é mesmo, né, Luiz Barcelos, tem que ter certos cuidados, né, principalmente na implantação da cultura do milho, né, a gente sabe que é uma cultura que é muito sensível à questão de ervas daninhas, então, nós temos que ter alguns cuidados. E, com certeza, né, Luiz, nós, como técnicos e como agrônomo, né, que assistimos os nossos associados, precisamos passar essas informações ao nosso associado. Com certeza, o nosso produtor, hoje, tem que fazer aquela boa dissecação, estar livre de qualquer erva daninha verde, antes da sua semeadura. Por exemplo, nós temos hoje vários problemas com azeveia irresistente, então, não pode ter, nesta lavoura de milho, ter o cuidado, sim, sempre fazer até a aplicação sequencial, fazer duas vezes a aplicação, né, e, acho que o principal, nessa cultura, seria um excelente manejo, como todas, mas, começando lá na sua plantadora, na sua semeadeira, uma boa regulagem, para que ela saia 100% a quantidade de semente que aquele híbrido é a sua recomendação. Então, tem diferença entre os híbridos de milho, alguns é lá com 70 mil sementes, uns é 80, uns é 60 e poucos mil, fazer de acordo com uma recomendação técnica. Então, nós pedimos aos nossos associados que solicite a visita do nosso corpo técnico, seja o técnico agrícola, seja o agrônomo, dar a sua unidade, para que fizemos essa boa implantação. Aí tem outros detalhes que o nosso produtor sabe, a questão da velocidade de plantio, a questão também, não só a questão da semente, mas como também a adubação, fazer certinho a sua regulagem, para que, desde o início, nós conseguimos extrair o máximo potencial genético da semente de milho. Sabemos hoje que nossos milhos, a grande maioria deles, já são, muitos deles, resistentes a glifosato, são resistentes a ataques de pragas, tipo lagartas. Então, tudo isso dá uma facilidade para que essa cultura, nós tenhamos excelentes produtividades, desde que a nossa parte do manejo seja bem feita, pelo corpo técnico, faça a melhor recomendação, e o produtor busque essa informação para ter a sua lavoura melhor feita. Muito bem, Marcelos. O produtor já está fazendo também, alguns já fizeram, outros estão fazendo o financiamento da lavoura de verão na questão do soja. Como que está o preparativo para esse plantio, Luiz? O preparativo para a lavoura de soja começa, desde agora, com análise química do solo e análise física. Então, isso está levando hoje nos principais laboratórios da nossa região, em média, 30 dias para ficar pronta, e ela tem que ser feita antes da emissão do projeto técnico. Isso, o produtor tem que estar atento a isso, para que lá, quando ele vai fazer o seu seguro agrícola, seja por agro ou seguro privado, as datas sejam feitas corretamente, ou seja, análise de solo antes da emissão do projeto. Então, o produtor está atento a isso, e aproveitando assim, o nosso produtor, que esse ano, assim, se observa que é o menor volume disponível de semente de soja, seja das principais cultivadas recomendadas para a nossa região, e para que ele venha até as nossas unidades e faça seu pedido, faça sua compra, que alguma delas nós já está com o volume esgotado para a venda. Por exemplo, esse ano, se buscou muito a questão de variedades de soja da forma inox, que seriam as mais tolerantes à ferrugem, mas lembrando desde agora que também precisa o uso de fungicida, que alguma delas já foi o final, por exemplo, a TMG 7262. Então, a Cotrigui ainda dispõe a cultivar 7062, TMG 7062 para a venda. Então, aquele produtor que quer optar por essa tecnologia, que vem até a nossa unidade e faça seu pedido. E a questão é assim, todo esse preparativo dentro dessa análise do solo, não só nós aproveitarmos ela para o projeto técnico, mas para nós seguirmos essa orientação que esperamos assim que todas fossem bem coletadas para fazer essa adubação de acordo com o que a terra que o solo está pedindo, para que tenhamos produtividades muito boas, que é o que a nossa cooperativa, a nossa Cotrigui, busca junto ao nosso quadro social. Nelson Esmola, a diretoria está preparando já para essa semana um roteiro de reuniões de base em toda a sua área de atuação. Por favor, convide os nossos ouvintes para que se façam presentes nesse roteiro de reuniões. Exatamente. Então, a partir dessa semana nós iniciaremos um extenso roteiro de reuniões de base visando a safra de inverno de 2016 e também a assembleia que nós teremos lá em final de setembro. Então, nessa semana nós teremos em várias unidades reuniões. Iniciaremos, então, na terça-feira, dia 30 de agosto, às 14 horas, na unidade de Dois Irmãos das Missões. A reunião será no Salão de Atos da Câmara de Vereadores, isso à tarde, e à noite, 19h30, na unidade de Derrubadas no Centro Cultural. No outro dia, na quarta-feira, dia 31 de agosto, à noite, às 19h30, em Tenente Portela, na Afo Cotre. Na quinta-feira, dia 1º de setembro, também à noite, às 19h30, na Afo Cotre, em Santo Augusto. E na sexta-feira, pela manhã, teremos em Nova Ramada, no Clube Corinthians, e à noite, às 19h30, em Chiapeta, na Afo Cotre. A marca da direção do nosso presidente Wanderlei Fragoso é sempre estar em contato, diretamente, com o nosso associado. Isso é muito importante, então, para que o nosso associado esteja visivelmente em contato com as diretrizes da nossa direção. E eu gostaria, então, de estender o convite, então, para todos os associados, seus familiares, que participem desse roteiro de reuniões, porque é importante, onde ali vai se esclarecer vários assuntos, que todos estão ansiosos ou curiosos para entenderem mais a questão das diretrizes dessa direção liderada pelo nosso presidente Wanderlei Fragoso. Muito bem, Nelson. Estamos chegando ao final do programa. Deixe a sua mensagem aos nossos ouvintes. Então, eu gostaria de desejar, então, a todos os nossos associados, ouvintes do programa informativo deste domingo, que tenham uma semana de pleno êxito em suas atividades, em seu trabalho, e que Deus continue abençoando a todos. Luiz Barcelos, a sua mensagem final. Então, nosso muito obrigado pela participação, desejamos a todos nossos associados, associados, colaboradores, que Deus nos abençoe esta semana e nos dê todo o resultado pretendido e até um próximo programa informativo. Muito obrigado, Barcelos, muito obrigado, Nelson Esmola. Fica o convite, então, aos nossos associados para terça-feira, às 14h, reunião de base em dois irmãos das missões, às 19h30, em Derrubadas, na quarta-feira, às 19h30, em Tenente Portela, na quinta-feira, às 19h30, em Santo Augusto, e na sexta-feira, às 9h da manhã, em Nova Ramada, e a última reunião da semana, na sexta-feira, em Chiapeta, às 19h30. O programa informativo Cotrijuí volta no próximo domingo. Uma boa semana a todos e até lá. No próximo domingo, às 8h, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí, programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música